Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que você tenha passado um ótimo dia, com muitas realizações positivas. Tenha uma noite serena, com o sono guardado pelo Senhor. Ficamos muito felizes em contar com a sua companhia para a nossa oração da noite de hoje, 8 de outubro, terça-feira. Amado grupo, vamos nos unir em oração e pedir uma bênção para que todos os caminhos sejam abertos a muitas vitórias. Vamos orar por todos aqueles que estão na busca de um emprego justo e honesto, que traga o sustento para dentro de suas casas. Entregue seus planos, ao Senhor, sabendo que Ele, sempre deseja, o melhor para você, e sua família. Tenha confiança e persistência, realizando tudo, com fé e alegria. Pedimos humildemente, que você nos ajude, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração, para amigos que gostem de orar, agradecemos muito. Amigos queridos, oramos para que todos os seus caminhos, sejam abertos e abençoados. Que você esteja preparado, para aproveitar as oportunidades que surgirem, conseguindo boas vagas de trabalho e estudo, sempre se aperfeiçoando, para ser um ótimo profissional. Que aqueles que buscam, consigam encontrar um trabalho bom, e honesto para se dedicar, e sustentar sua família, amém. Amado grupo, lembre-se sempre, que sucesso não se refere apenas, a bens materiais. Ter uma família feliz, uma casa aconchegante e segura, e um emprego, que te traga felicidade e sustento, isso tudo também é ter sucesso. Muitas vezes, nos atentamos apenas para os bens materiais, mas o sucesso na vida, está muito além disso. Ter uma boa relação com Deus, orando todos os dias, e voltando sempre, nossa mente ao Senhor, é o maior sucesso que podemos ter. Vamos agradecer a Ele, diariamente, pelo seu amor e bondade, amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao anjo da guarda. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, Possa meus sonhos habitar Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo Afastai também as tentações Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições E que no alvorecer de um novo dia Eu acorde feliz e restaurado E seja para o mundo Testemunha de ser sempre Por vós amado Senhor Deus de bondade Nesta noite terça-feira Venho diante de ti para agradecer Todo o bem que realizastes neste dia de minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia Que eu compreenda as diferenças Que busque o diálogo E que eu seja sempre um construtor de pontes Que unam as pessoas Que na minha casa e na minha família Reine sempre a tua paz Doar ante o dia E agora durante nosso descanso Afasta para bem longe do meu lar As disputas, discussões, as guerras, a violência E tudo o que possa nos prejudicar A paz de uma noite calma e feliz Enche nossos corações com o teu amor infinito Como São Francisco de Assis Eu te peço E fazei-me, Senhor Instrumento de vossa paz Por Jesus Cristo Teu Filho e nosso Irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Abençoa também, Senhor A todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites Assim seja Amém Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Querido Deus Aqui estou O dia terminou Quero orar Agradecer O meu amor eu te ofereço Te agradeço Meu Deus Por tudo que tu Meu Senhor Me deste Guarda-me a mim A minha família E aos meus entes queridos Muito obrigado Meu Deus Por tudo quanto me deste Dás e darás Amém Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Meu Pai Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram Aqui ao pé da cama Minha alma se eleva a ti Para dizer Creio em ti Espero em ti Amo-te com todas as minhas forças Glória a ti Senhor Deposito em tuas mãos A fadiga e a luta As alegrias e desencantos Deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma A segurança de tua misericórdia Tua doce misericórdia Inteiramente gratuita Senhor Eu te agradeço meu pai Porque fuste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço porque Invisível Carinhoso Envolvente Cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim Pai querido Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Mentalize suas causas Escreva o seu pedido de oração nos comentários Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor Vamos orar agora por proteção e graças Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de terça-feira Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo Assim seja Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus afetos Agora e para sempre Amém